Aquelas gatas que vêm ali, que eu nunca nem vi na minha filha. Opa, Fredê, bom dia. Opa, bom dia. Tudo bom? Tudo bom. Vim pedir tua moto emprestada pra nós vir ali. Pedir o quê? Tua moto. Tua moto. Deus me defenda. Minha moto eu não empresto nem a mamãe. Essa moto aqui eu tenho mais ciúme do que a mulher. Nós temos que cuidar. Eu nem conheço vocês. Nós vamos ter gasosa nela. De final ainda mais ciúme. Poxa, gente. Deus me defende ainda mais. Só tem um capacete, não empresta ninguém. Mas nós temos que ter capacete mesmo. Eu tô trabalhando aqui. Você vem pedir minha moto emprestada. Mas eu vou perder. Deixa tu ser beijo. Nós temos que cuidar. Vai estar bondado. Deus me defende. Essa moto aqui eu tenho ciúme do que é da mulher. Não tem nada dela, não. O marido de vocês não tem uma moto e nem um namorado? Não. Nós não tem mais. Ela não tem marido e eu não tenho namorado. Tem não. Pois aqui achava, ó. Vão com cuidado, mas vão pela estrada de dentro. Porque se vocês pegarem a pista, os homens vêm. E o que faz que eu fico mudando a opinião? É porque eu sou um homem bondoso. Tenho um bom coração. E vocês vêm que hora? Ah, nós não sabem não, presidente. Vem cá o horário. O horário é que vocês vêm. Aqui, chegando até seis da noite. E pode ir sem capacete. Pega o capacete emprestado, manda vocês não caírem. E tu ainda vai começar não, Braia? Não, eu vou começar a rebocar hoje. E se tua patrô pedir alguma coisa e tu não tiver a moto? Sim. A patrô? A patrô não tem nada a ver com minha vida, não. Mota aqui. E se ela tiver aqui alguma coisa, tu vou buscar alguma coisa em casa? Não, eu vou não. Pois vamos, amiga. Pois tá bom, pois nós vamos lá, viu? Vamos. Nós vamos, bora amiga, vamos lá. Bora amiga, monta na moto. Sabe ligar? Hã? Ligar a moto pra ela. Não é só ligar, Fred, precisa não. Deixa aqui. Ela sabe, viu? Oxe. Obrigada aí, Fred. De nada. Márra a sua mão, traz ela só amanhã de manhã. Tu vai de pé pra casa. A noite tu vai de pé pra casa. A noite tá boa. É mulher, ela não vai carregar a minha moto, né?